Salve, salve meus queridos, eu sou o William Ruff E hoje vamos fazer um vídeo aqui um pouco incomum, digamos assim né Normalmente a gente não faz esse tipo de vídeo aqui Mas eu gostaria de compartilhar uma situação aí com vocês, ok? Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero pedir a vocês que já deixem o seu like aqui embaixo E caso seja novo por aqui, se inscreve aí, cara Esse é o único canal focado em games stealth com conteúdo totalmente BR, beleza? Bora ajudar esse estilo a crescer aí na comunidade, ok? Então, você viu aí essa thumb, viu o título do vídeo e já deve estar pensando Porra, o cara já está procurando treta aí no YouTube e tal O canal mal começou e o cara já está envolvido em treta Bem, vamos entender melhor essa história, beleza? Sempre que eu posto algum conteúdo aqui no canal Na verdade, acho que qualquer criador de conteúdo iniciante, né? Esse canal é um canal novo, tem apenas um ano de existência Fazendo nesse mês, inclusive, um ano É normal que a gente poste algo e que vá divulgar nas redes sociais e tudo mais Que é o tipo de mecanismo que nós temos para poder divulgar o conteúdo Já que o próprio YouTube não ajuda na divulgação Se a gente der uma olhada nos analytics A gente vê que os vídeos recomendados ou que são enviados notificação Para os próprios inscritos, na verdade, né? São pessoas que se inscreveram no canal e que deveriam receber essas notificações Eles acabam não recebendo Se a gente juntar notificação e recomendação Não dá nem 10% do número de pessoas que o vídeo alcança Então, cara, é muito complicado A gente tem que sair realmente divulgando, beleza? E é o que eu sempre faço Divulgo aí nas redes sociais No Twitter, no Facebook, no WhatsApp e tal Mando para os grupos e tudo mais E aí o pessoal vem conferir o conteúdo, beleza? E ultimamente, não sei se devido ao crescimento do canal Com o crescimento a gente acaba alcançando mais pessoas Tem isso também O que é que tem acontecido? Eu tenho percebido comentários comparando o conteúdo que eu faço Com o conteúdo do Stealth Gamer BR E alguns comentários são inclusive meio ofensivos Assim, acusadores e tudo mais O que eu acho bem estranho, né? Porque eu nunca levantei essa bandeira aqui no canal Nunca tentei rivalizar com ninguém E é estranho ver esse tipo de comentário Pessoas que realmente gostam de ver o circo pegar fogo, ok? Eu já vi comentários do tipo Ah, tá copiando o conteúdo do Stealth Gamer BR Cara, qualquer pessoa que já tenha visto mais que um vídeo aqui no canal Dois, três vídeos Sabe que eu não copio nem o conteúdo dele Nem o conteúdo de ninguém, absolutamente Eu sou designer E estaria totalmente contra os meus princípios Copiar algo de alguém Já que eu ganho a vida com a criatividade, né? Totalmente sem sentido alguém comentar esse tipo de coisa Um segundo ponto que a gente pode abordar aqui Seria a questão do estilo mesmo Porque o estilo do Stealth Gamer BR Ele é diferente do meu estilo de Stealth De repente, pra quem não tem muita intimidade com o Stealth Pode achar tudo meio parecido Tudo a mesma coisa, sei lá Mas na verdade, pra quem entende Pra quem joga dessa forma Ou até mesmo pra quem é um pouco mais observador Pode perceber Que o estilo do Stealth Gamer BR Ele é sim diferente do meu O Stealth Gamer BR Ele busca mais as mortes criativas As mortes mais zoeiras Ele testa possibilidades ali no campo E ele deve repetir a exaustão Aquelas ideias Pra poder conseguir ter o resultado que ele quer No meu caso, é um pouco diferente Porque eu busco mais uma situação de campo Uma situação um pouco mais realista Eu tiro o HUD Eu jogo de forma tática Analisando o ambiente e tal De uma forma mais cadenciada Porque esse é o estilo que eu gosto mais Não quer dizer que o dele seja melhor que o meu Nem o meu seja melhor que o dele São só estilos diferentes Ninguém é melhor que ninguém As pessoas fazem coisas diferentes E cada um tem seu valor Cada um tem seu espaço dentro da comunidade Só isso Nas minhas gameplays, inclusive Eu tento trazer o pessoal comigo Inclusive teve um comentário recentemente Em um dos vídeos Que o cara comentava um negócio Que nem eu tinha percebido Que ele dizia Que achava interessante Porque quando eu ia efetuar alguma ação Dentro da gameplay No caso Eu nunca dizia Eu vou abater alguém Ou eu vou invadir por esse lado Ou eu vou fazer o hack Eu sempre dizia Nós vamos fazer o hack Ou nós vamos entrar por aqui Agora vamos tentar fazer dessa forma E tal E realmente Acho que Isso é uma coisa que nem eu tinha percebido Depois eu parei Pra ver isso Até Dei uma olhada em outros vídeos E realmente isso acontece É instintivo Eu sempre incluo mesmo as pessoas Sempre tenho esse espírito de equipe E eu tento incluir as pessoas Inclusive nas gameplays Eu acho que consigo passar esse sentimento De que vocês estão me acompanhando Na gameplay Até pela gameplay ser um pouco mais cadenciada Eu vou analisando o ambiente Vou tomando decisões E vou improvisando dentro da própria missão Vocês vão vendo ali As formas como eu me comporto Conforme vai acontecendo as coisas As coisas vão acontecendo E a gente vai se adaptando ali Na gangorra e tal E enfim No final das contas Dá tudo certo Quase sempre dá certo Então esse é meu estilo Como vocês podem ver É bem diferente do estilo dele Mas como eu já disse Volto a dizer Não existe estilo melhor nem pior São apenas estilos diferentes Dentro de um estilo de jogo Que é o stealth Beleza? Uma terceira coisa importante Lembrar aqui É que é absolutamente ridículo Uma comparação entre um canal De sei lá Quase 3 mil inscritos Com um de quase 700 mil inscritos Acho que o Stealth Gamer Tá com quase 700 O canal dele é um sucesso O trabalho dele já foi reconhecido Por inúmeros profissionais da área E tudo mais E com todo o mérito O cara é excelente Como eu já disse Eu sou fã do cara Inclusive tive a oportunidade De conversar com ele Há um tempo atrás Por e-mail e tudo O cara é super gente boa Super 10 Super humilde Gostei muito do cara Entendeu? Inclusive o cara chegou A recomendar o meu canal Algumas vezes Lá no canal dele Pô Fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Porque um canal do tamanho Do canal dele Tá dando visibilidade Para um canal do tamanho do meu Já mostra o tamanho Da humildade do cara Não é verdade? Então eu acho que Esse vídeo Ele tem como principal missão Matar de vez Essa conversa de rivalidade Ou de Enfim Qualquer coisa do tipo De desentendimento De que um Tá mirando no outro E tal Até porque Eu já dei vários motivos aqui Pelos quais Isso seria Totalmente Fora de lógica Não é verdade? A origem do meu canal Inclusive Tá ligada ao canal Do Stealth Gamer BR Desde o início Do ano passado Eu já pensava Em criar um canal Ou alguma coisa Mas eu queria fazer Algo diferente Digamos assim E Alguma coisa relacionada A games Porém Diferenciada Alguma coisa que tivesse A minha identidade Alguma coisa que as pessoas Pudessem de fato Pensar Pô Aquele canal ali É diferenciado E eu não conseguia Pensar em nada A única coisa Que eu fazia de diferente Era jogar em Stealth Mas eu sempre pensei Que não tivesse público Esse tipo de coisa E quando eu conheci O canal do Stealth Gamer BR E o reconhecimento Que ele já conquistou Devido a competência dele Eu percebi Que sim Que existe público Acabei conhecendo Outros canais De Stealth Também Não são focados Mas que trazem Conteúdo Stealth E que também tem Bastante visibilidade Então eu pensei Pô Olha aí Tem sim público Para esse tipo de conteúdo E aí Eu decidi criar o canal No final do ano passado Agora no final desse ano Está fazendo um ano O canal está fazendo um ano Inclusive Se vocês Tiverem perguntas Sobre a origem do canal Sobre Enfim Questões relacionadas a mim Ou ao próprio canal Aos vídeos Qualquer coisa do tipo Se vocês quiserem Que eu faça Um vídeo Meio que de perguntas E respostas Deixem suas perguntas Nesse vídeo Aqui mesmo E aí futuramente Quando tiver um determinado Número de perguntas Eu posso fazer esse Tipo de conteúdo Aqui para o canal Beleza? Esse vídeo era só Para falar sobre isso mesmo Volto a reforçar Que eu sou Fã do trabalho Do Stealth Gamer BR Inclusive Quem aqui ainda não conhece O trabalho Acho difícil Que alguém não conheça E quem não conhece Vai lá no canal Do Stealth Gamer BR Vou deixar o link Aqui na descrição E você que é inscrito No canal do Stealth Gamer BR E porventura Está assistindo Esse vídeo agora Ou veio assistir Pensando que Estava rolando Alguma treta Aqui com o nome dele Já se inscreve aí Cara Porque nós não somos Concorrentes Nós somos parceiros Ok? Quem gosta dos meus vídeos Vai gostar dos vídeos dele E quem gosta dos vídeos dele Vai gostar dos meus também Até porque nós jogamos Jogos diferentes Sem falar que aqui Eu trago conteúdo Opinativo também Eu também trago Alguns conteúdos De dicas Enfim De várias outras coisas Que não só Gameplays Então acaba Complementando Acho que quem Como eu já disse Quem curte um conteúdo Fatalmente vai curtir O outro Sem problema nenhum Todo mundo vive E está tudo certo Beleza? Se você assistiu Esse vídeo até aqui E ainda não é inscrito No canal Aproveita E dá uma olhada No conteúdo Tem muita coisa legal E se você gostar Se inscreve aí também Vamos acompanhar Os próximos conteúdos Amanhã já deve estar Saindo um vídeo novo Do Red Dead Redemption 2 Já tem outros vídeos Aqui no canal A série está Bem interessante E é isso aí Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí E aí Obrigado.